Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Vamos continuar com mais um episódio, mais um vídeo de Forgotten Memories. Jogo salvo, salvado, não tem mais nada pra pegar aqui. Ah, tem sim, mano. Na mão dessa filha da puta tinha um disco, velho. Caralho. Se eu tivesse visto isso... Eu vou com a pistoleta na mão, mano. Não, eu vou com o cano, vai. Manequim é bom matar com o cano. Vamos ver, né? Ah, aqui é a carga lantera. Pensei que fosse algum bagulho pra apertar, velho. É, teoricamente eu tô apertando, né? Lá, vamos nós. Vai dar merda pra caralho. Vai dar merda pra ca... Quem é você? Como você chegou aqui? Amiga, alguns papéis ilegíveis, nada útil. É impossível. Jogo, ninguém consegue... Ah, eu entendo. Você encontrou a chave. Então, você veio me libertar? É isso? Desculpe, eu estou sendo rude. Meu nome é Dorothy Simmons. Eu era uma enfermeira antes de eu morrer. E agora eu estou preso aqui. Você faz tanto tempo... Afinal... A propósito, achava que você encontrou no meu armário. Essa é a raiz do problema. Ah, amiga, desculpa. Eu entrei numa porta aqui, mano. Ninguém. Ah, que ótimo. Tá, ela falou que era a raiz do problema. E eu simplesmente entrei num lugar aqui. E ela ficou quieta. Desculpa, amiga. Ai, meu Deus. Olhe pra ela. Pobre Audrey. Ela é a que me matou. Mas eu não a culpo. Não é culpa dela. Amiga. Walton. Onde que eu estou indo, caralho? A hora que eu me toquei, mano, estou indo... Nossa, velho. Qualquer lugar que eu entro, eu saio em outro. Eu acho. Ai, meu Deus. Puta que pariu. Tem bambu pra enfiar no cu. Hã? Ah, não. É cano. Ah, cara. Essa porra aqui é do Silent Hill, velho. Eu lembro muito bem dessa porra aqui, mano. É, eu vou ficar descendo pra sempre. Daí quando eu começar a subir... Ai, meu Deus. Por favor, chega no fim, velho. Tipo, de preferência. Podia chegar ao fim, né? Cara, tem alguém atrás de mim, mano. Eu não sei se eu dei o voltar pra cima, gente. Ah, não. Cheguei no fim. Opa! Ai, meu Deus. Que porra é essa, caralho? Deus. Meu. Dorothy. O que é o Walton? Dorothy e Walton. Como você vai ter certeza que ele não perceba que eu vou fugir amanhã? Não se preocupe, Noah. Eu tenho um plano. Seu rosto sempre está escondido durante suas reuniões, certo? Sim, nossas cabeças sempre estão cobertas com sacos durante as sessões. Walton não quer que a gente consiga ver ou converse uns com os outros. Ele disse pra gente ficar concentrado. Então, a gente só precisa de outro paciente para tomar o seu lugar amanhã. Com as cabeças cobertas, nem o Walton ou as cinco irmãs vão perceber você. Eu te disse que elas não são minhas irmãs. Não importa quem eles são, Noah. O que importa é você sair daqui. Você tem certeza que sem você o experimento do Walton vai falhar? Só funciona se nós seis estivermos aqui. Se uma irmã estiver faltando, a conexão irá falhar. E elas sangrarão até a morte lá mesmo. Então, Walton ficará vulnerável. Ele será todo seu. Esse projeto é de maior importância para todos os velhos do comitê. Se falhar, Walton será o responsável. E sua reputação será destruída. Isso é o que você quer, certo? Vingança por tudo que ele fez com você? Eu tenho que ir. Eu vou te pegar hoje à noite e te proteger de toda essa loucura. Obrigada, Dorothy. Eu vou recompensar você. Acredita em mim. Ah, tem uma última coisa que eu gostaria de saber, Noah. O que o Walton faz durante suas sessões? Ele fala conosco. Ah, muito interessante. Adorei, viu? Saber isso. Ah, estão tocando um pianinho agora, mano. Começaram... Ai, meu Deus. O que porra é essa aqui? Tem uma assombrada. É a sombra do cano. Ah, mano. Se eu tiver que subir essa porra de três quilômetros de novo, mano... Puta, pode parar ali, né? Parou ali. Ah, gente. Lá vamos nós subir cano de três quilômetros. O jogo no celular é muito bonito, mano. Jogar no computador, como fica maior a tela, né? Já perde um pouco. Mas, nossa, o celular fica muito bonito. E, amizade, passando por você de novo só pra curtir a vida. A tela do celular vai ficando quente, mano. Vai queimando a porra do dedo, velho. Cê é louco, mano. Meu dedo aqui tá mais quente que um hot dog. Isso que eu nunca fui um hot dog pra saber, hein. E aí, mano? Minha lanterja já vai acabar. Tem como chegar lá? Obrigado? Tchucu, 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 tchucu. Cheguei? Porra, obrigado. Para de jamei, amiga. Para de jamei que eu vou pensar a coisa errada de você, mano. Imagina a porta tá trancada quando eu chego aqui. Nossa, ia ser ótimo. Minha vida ia ser uma merda. Tomar água e virar pro outro lado, né? Que eu não quero perder o celular. Nem o monitor. Eita, caralho. Aqui eu saio daqui. Eu não vou entrar nas outras salas nem fudendo, mano. Eu vou ficar por aqui mesmo. Tem que descobrir o que eu tenho que fazer, mano. Que eu ainda... Ah, lá vamos nós. Eita, caralho. Tá até nevando aqui, mano. Caralho, já cavaram minha cova aqui. Eu nem pedi. Olha toda essa bagunça. Eu me pergunto por que a Audrey cavou os corpos que o Walden escondeu tão cuidadosamente. Por causa do Walden, ela pensou que ela era responsável. Ai, caralho! Ai, sua putinha! Ai, não! Não, 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 não. Não, não. Ai, caralho, gente. Para, para, para. Parou, parou, parou! Mano, essas porra não me larga, velho. Ah, velho, vai tomar no cu essas porra de criança. Gente, eu só quero fugir. Ai, tem um computador ali. Opa! Ah, entra aqui. Ai, consegui. Maravilha, achei uma porta. Tamo junto, velho. Puta merda, velho. Maravilha. Opa! Ah, claro. Reunião das sombras. Cada mês a gente tá... Foda-se, mano. Eles eram um comitê. Opa, tem uma alavancona aqui. O Walden estava seguindo ordens. Vamos apertar, vamos ver o que faz, né? Ah, levantou uma pedra em algum lugar. E ficou verde, né? Ou vai apagar? Ah, ficou verde, óbvio, né, mano? Óbvio, tudo fica verde. Tudo que é bom fica verde, mano. Nada mais que uma marionete. Ele não era tão influente quanto ele queria que eu acreditasse. Eles eram pessoas poderosas, mas tinham muito cuidado. Mano, agora pelo menos a criançada não vai estar atrás de mim, mano. Eu espero. Por favor, não seja. Ai, obrigado. Tá, então eu levantei uma pedra. Agora, aonde? É a pergunta. Eu só não posso ouvir mais criança... Ai, meu Deus, tem alguém chorando, gente. É um computador, mas acho que esse não funciona, né? É, não funciona mais. Amiga, sério, já veio uma criança atrás de mim. Eita, porra. Algo está escrito aqui. Eu estou em lugar nenhum. Minha arma está vagando por esse labirinto vermelho. É, através de uma pequena abertura entre as cortinas, eu vejo minhas próprias memórias. Consciência, consciente, reprimidas, fantasias esquecidas. Elas todas estão juntas numa única. E mesmo assim, num momento incompreensível. A máscara está caindo. A cortina está subindo. E o show começa. Nossa, sombras crescem lentamente, devorando minhas memórias, deixando eu apenas com tristeza, dúvida e obsessão. Fantasmas se tornam amargos porque eles são odiados depois que eles morrem. Nossa, belas palavras. Gente, tem alguém gemendo nessa porra, mano. Olha, eu vou preparar minha pistola aqui, velho. E alguém está gemendo. Amiga, na moral, velho. Vamos parar de gemer, velho. Ela está bem aqui, velho. Amiga, parou com a gemessão. Está por aqui. Está andando. Ali, olha. Tá, mano. Eu devo passar por aqui, gente? Talvez seja uma má ideia passar por aqui. Bom, a sombra... A sombra vazou, mano. Eu não vou entrar naquela porta porque a última vez que eu entrei numa porta, eu tomei no cu, mano. Tá, a mina varrendo aqui. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Cara, o que eu tenho que fazer nessa porra? Porque eu voltei para o começo, mano. Eita, caralho! Eita, caralho! Um mecanismo... Ah! Maravilha! Então foi isso que eu destravei. Então eu só preciso achar outra alavanca. Que deve estar, né? Só Deus sabe onde. Porra. Valeu, gente. Amiga, você viu alguma alavanca por aí fácil, mano? Ai, meu Deus. Esse bicho tá vindo atrás de mim, caralho. Amiga, não se assusta não, hein? Olha! A mina desviou! Abraço, sua vaca! Pensa que tá fácil, mano? Tá fácil pra ninguém nessa porra de vida, não, velho. Beleza, só preciso achar outra alavanca, gente. Tá, então é perto do armário. É no começo. É no começo do jogo. No começo do jogo, não, né? No começo do... De onde eu saí. Onde que eu não fui? Tem aquela porta. Eu já entrei nessas portas, velho. Esse que é o problema. Eu já entrei nas portas e não tinha alavanca nenhuma, mano. Ó, ela tá apontando pra cima, mano. Eu acho que é um sinal. Aqui eu já vim. Certo? Correto. Eu não vim pra cá, eu acho. Quando eu vim pra cá, tinha a pôr de uma menina do capiroto, mano. Ali eu já fui. Aqui eu acho que eu já fui também. Eu já fui aqui? Eu não lembro se eu fui ali. Deixa eu dar uma olhada pra cá, que eu não me recordo. Pior que eu acho que eu... Ai! Obrigado, amigas! Beijinho pra vocês. Brigadão mesmo. Caralho. Quanto tempo que eu fiquei nisso daqui, mano? Eu acho que eu fiquei tempo pra caralho. Acho que eu vou salvar o jogo, mano. Eu tenho duas disquetes, velho. Tá na mão. Eu espero que não venha bicho atrás de mim, agora que eu conseguir resolucionar o mistério das alavancas. Por favor, estátuas. Na moral, onde que é pra eu ir, velho? Acho que é aqui, né? É aqui mesmo. A estátua que vai varrendo do molejão. É aqui mesmo. Eu acho. Cadê o armário? Ah, é ali. Maravilha. Eu vou salvar o jogo. E vamos ver o que tem atrás da cortina número 3. O que eu salvo, né? Vamos lá. Não é aqui que eu salvo, né? É o que eu pensei. Ah, é aqui mesmo. Viu? Falei que era aqui. Vamos salvar essa belezura. Isso. Maravilha, gente. Perfeito. Agora vamos ver o que tem atrás da porta número 4 ali. Recarregar a lanternosa. Pronto. Agora vamos. Pior que eu não lembro nem como chega lá. Acho que é pra cá, né? É aqui mesmo. Cadê? Isso. Vamos lá. Caralho, vai dar tanta merda. Não, não vai não. Você está destrancado. Eu posso abrir a porta agora. É, né, mano? Quem nunca usou pedra pra trancar uma porta? Porque atira a primeira pedra. Mas daí você vai trancar a porta. Então não atira, não. Mortuário. Ai, meu Deus. Direita. Sempre bom. Sucessão. Que porra é essa, caralho? Gente, que porra que eu estou no porra do mortuário? Como é que é o nome em português? Eita, caralho. Não dá pra abrir aqui? Oh, dá pra seguir os rastros de sangue. Ih, tem muito corpo pro meu gosto, velho. Ai, caralho. A mina tá abrindo isso pra cá. É a enfermeira? É a mesma enfermeira que eu botei os bagulho na mão, mano. Ela tá rezando, mano. Você é cheia de surpresas? Ninguém nunca chegou tão longe antes. Amiga, você tá viva. Ah, não. É o teu espírito. Parabéns. Caralho, amiga. Que maquiagem gótica. É... Fiquei muito feliz que você trouxe minhas coisas. Mas eu não acho que isso será o suficiente. Ela vai... O que ela vai fazer? O que é isso, amiga? Caralho, fantasma filia, mano. Cara, eu só tinha visto isso em lendas. Ai, meu Deus. É, a fantasma filia vai querer fazer comigo, né? Você entende... Você entendeu o que livre realmente significa? Porque você tem mais uma coisa pra fazer. Caralho! Amiga, sai com esse bisturido. Ai, meu Deus. Eu tinha que estar com a 12 na mão. Eu fiz tanta merda. Ainda bem que fica em slow motion. Calma, calma! Trégua! Ai, amiga! Ai, caralho. Calma. Acertei, acertei. Amiga, por favor, morre. Ai, caralho. Morre, só... Ai, caralho. Não se transporta não, ô Naruto. Eu não sei nem se o Naruto se... Ai! Ai, caralho. Eu fiquei num canto. Nossa, eu me fodi. Amiga, vaza. Amiga! Onde você foi, caralho? Só foi atrás de mim, né? Foi o que eu pensei. Caralho, você pensa que eu não te conheço? Ah, você que... Caralho, eu tô errando todos os tiros. Amiga! Ai, caralho. Puta merda, Alan! Lázara aqui, sua putinha. Eu morri? Puta merda! Ainda bem que eu tinha acabado de salvar, velho. Nossa, mano. Cara, essa mina não morre, velho. Eu dei mais tiro que eu já... Nossa, mano. Agora você tá morta, sua véia. Um. Dois. Ai, caralho. Truquei sem querer. Não erra tiro, Alan. Ai, caralho. Sua véia desgraçada. Ah, filha da puta! Deixa eu recarregar minha arma, porra! Caralho, vai! Mas não deixa eu te matar, não, Alan. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Ela veio pra trás de mim, caralho. Eu acho, né? Caralho, vai Alan. Vira logo, seu filho da puta. Cadê a véia? Ah, eu saquei! Morre. Ai, piroca. Piroca, uma assombrada, a véia tá atrás de mim. Ai, meu Deus. Não, corre, Alan. Corre, não! Ai, eu só... Eu corri. Eu corri, ai! Vai, sua véia. Uma... Uma bala, uma bala. Uma bala e um sonho. Calma. Sai, sua véia! Caralho! Vai, Alan. Vai, Alan. Bora. Tem a chance. Tem a chance. Ela tá no chão. Vai, caralho. Sua véia. Vai, Alan. Matei, porra! Depois de três... Quatro anos pra matar essa véia do caralho, mano. Puta merda, mano. Podia fazer cosplay da minha avó, irmão. Caralho, amiga. Pô, você tem que morrer duas vezes, velho. Puta que me pariu, velho. Três horas pra matar essa filha da puta, mano. Medo e raiva. Medo e raiva. Eita, porra quem apareceu. Para realmente ser livre, você precisa explorar a si mesmo e entender e destruí-los. Isso que aconteceu comigo. Não se surpreenda. Não se surpreenda. Era a única forma. Confie em mim. Era apenas meu medo e raiva que me manteram aqui. É por isso que eu te guiei para mim. Eu apenas tenho uma coisa para fazer. Obrigado. Você tem a menor ideia de como é ser mantida aqui? Presa entre a vida e a morte? Comida pelo remorso e frustração? Você apenas pode esperar, sozinha, perdida e esquecida por todos. Você lentamente entende quem você realmente é. Você tenta viver com a sombra dentro de você e admitir estar na sua própria prisão. Mas agora, acabou. Eu estou livre. Graças a você. Você é forte. Eu teria adorado ser você. Adeus. E me perdoe. Ela tentou me beijar também, mas essas velhas gostam de beijar todo mundo. E a gata está no meu quarto querendo sair. Não, tem dois gatos no meu quarto. Isso mesmo, gente. Não dá para filmar, mas tem dois gatos no meu quarto. Eles estão tretando. Pelo menos eu matei a véia. Eu estou... Está gemendo, sua filha da puta? Está gemendo? Hã? Hã? A puta do caralho. Caralho, eu estou só o pó, mano. E eu não tenho vida. Olha a minha vida. E eu não tenho nada, mano. Eu usei aquele bagulho lá. Eu só tenho a chave do elevador agora, né? É para lá que eu vou. Nossa senhora, eu não consigo nem andar, velho. Deixa eu só tirar os gatos do quarto. Pronto, tirei os gatos do quarto. Fora que eu não consigo correr, velho. Mano, eu necessito muito de uma vida. Onde eu tenho que ir, afinal? É a pergunta que eu não quero calar. Pergunta de um milhão de raios. Eita, pô. Tem vida aqui no meio? Podia ter, né? Ai, tem cortina aqui, mano. Isso aqui abre, será? Ah, não. Isso aqui é um monte de sala. Caralho, eu vou demorar três horas para chegar andando assim, mano. Gente, eu vou demorar muito tempo. Alguém viu a saída, mano? Eu estou vendo cortina, deve ser algo bom, hein? Estou tentando olhar pelo lado ali, mas não vejo nada. Ah, vejo sim, vejo luz. Não, não vejo nada. É, vejo luz, né? Mas é uma luz não muito útil. Eita, caralho! Amiga, para de gemer, velho. Pelo amor de Deus. Como que eu saio disso? Mano, se eu estivesse bem, ia ser melhor. Se eu não estivesse semi-morto. Eita, porra! Tem uma luz muito forte ali, mano. Tem uma luz muito forte ali, mano. Eu vou seguir a luz. Seguir a luz quando você está quase morto não é uma boa, né? Normalmente você segue a luz e você morre. Mas nesse caso é o único lugar que eu posso seguir. Então, essa amiga aí não para, velho. A mina está gemendo porque está forte. Olha! Seguir a luz. Vamos ver onde deu. Eu estou no banheiro? Estou no mesmo banheiro. Minha cabeça. Minha amiga. Você acabou de matar uma véia fantasma, mano. Agora tem que ir para o elevador, mano. Eita, caralho. Eu tenho a chave do elevador, mano. Nossa. Deu uma tossida. Amiga. Ia ser... Nossa, se tiver estátua viva aqui eu estou na merda, mano. Simples assim. Simples assim. Eu não vou conseguir sobreviver, velho, a estátua. Nossa, velho. Por favor. Não tem estátua viva. Na moral. Não revive, amiga. Serião, velho. Estou falando sério como um amigo estatueto. Nossa senhora. Vai, vai. Saída, saída. Vai. Vai firme e forte. Isso. Não tem estátua, por favor. E o pior é que eu não lembro nem onde fica o elevador, velho. Ou seja, eu vou demorar umas quatro horas para chegar lá. É isso mesmo. Gente, onde fica o elevador? Alguém podia me dar uma dica, né? Cadê aquelas plaquetas na... Tem as plaquetas aqui, mano. Olha lá, a mina está apontando. Cadê o elevador? Lift, para cá. Puta merda, está todo mundo apontando, gente. Sério. Sério. Vamos conversar, mano. Não me batam que eu corro. Quer dizer, correr eu não corro porque eu estou só o pó, mas vocês não me matam. Nossa, velho, eu estou fodido. Ah, essas pôs tem cabeça. Ah, não, não tem cabeça, não. Amiga, sério, por favor, velho. Meu Deus do céu, eu não mereço isso, mano. Por favor. Gente, eu não posso morrer agora. Caralho. Por que, Alan, que você quase morreu para a véia, mano? Cadê o elevador? Ah, elas estão apontando. Vou seguir o apontamento delas. Vocês estão apontando para cá, deve ser aqui o elevador, né? É aqui, por favor, seja aqui. Puta que pariu, tem uma mina pelada aqui. É aqui mesmo. É aquela mina. Parabéns. Você foi muito bem. Obrigado, amiga pelada. É, e num ponto eu pensei que eu não ia conseguir. Sim, eu sei. E eu sinto muito. Eu não pensei que ela causaria tantos problemas. Eu não pensei que ela causaria tantos problemas. E o que aconteceu com ela? Não se preocupe com isso. Nós provavelmente nunca ouviremos mais falar dela. Eu espero que tenha valido a pena. Sabe, um poeta uma vez disse que tem duas tragédias na vida. Uma é não conseguir o que você deseja. E a outra é conseguir. Eu espero para o seu bem que ele esteja enganado. De qualquer forma, você tem a chave para o laboratório no quinto andar. Você deve entrar no elevador agora e você encontrará o que você está procurando lá. Como prometido, ela vai te esperar lá. Eu disse que eu te ajudaria, certo? E eu sempre mantenho minha palavra. Obrigado, amiga. É nóis, então, mano. Tem um kit de médico aí, né? Primeiro de socorro. Não, tá. Tá bom. Cara, tem alguém aqui atrás, velho. Tem uma estátua aqui, solitária. É a estátua solidária, mano. Caralho! Sucesso! Sucesso? Eu não tenho elevador aqui, mano. Eu estou fodido. E não dá para salvar o game, mano. Cadê a chave? Eita, caralho! Usei. Partiu! O laboratório. O laboratório deve ter vida, né, mano? É um laboratório. Nós te dissemos para não confiar em ninguém. Você entendeu o que livre realmente significa? Eu preciso de você. Era a única forma. Confia em mim. Eu gostaria que você ajudasse um velho amigo meu. Eu não pensei que ela causaria tantos problemas. Eu te disse que eu ajudaria, certo? E eu sempre mantenho minha palavra. Caralho! A mina entrou em mim, velho. Eu nunca duvidei de você, Noah. Você sempre foi a minha confiável amiga. A mina sai rebolando ainda, essa velha fantasma, mano. Caralho! A mina hackeou a minha alma, mano. Mas conhecido como me possuiu. E atrás da cortina número 3. Tem eu. Agora eu sou a solitária. Calma, eu fiquei preso no asilo? E quem saiu foi a mulher? Ela, tipo, tá no meu corpo e eu que fiquei preso lá no lugar nenhum? Nossa, fala sério, velho. Eu que virei o espírito. Eu acho. Caralho, clã. O que é aquela, mano? Caralho, eu juro que eu tô vendo o Michael Jackson ali no meio, mano. Sério, parecia muito. Eu não sei vocês, mas pra mim parecia. Ah, eu até engasguei. Rose. Rose. Você poderia realmente estar nesse asilo? Continua. Eita, caralho. Eu não lembro se eu falei no começo, mas o jogo vai ser dividido em capítulos. E finalmente acabamos o primeiro capítulo. Caralho, eu acho, né? Vai que continua, né? Tipo, continua. Ah, não. Acabou mesmo. Caramba, pra um jogo de celular... Ah, obrigado. Não, obrigado aí pelas conquistas, gente. Brigadão mesmo, velho. É, obrigado. Valeu. É nóis, velho. Ah lá, vocês podem ver aí. Eu não falei no começo, mas alguns dubladores... Se eu não me engano, dois dubladores que dublaram aqui o Forgotten Memories. Dublaram o Silent Hill. Se eu não me engano, foi o dois. Eu não lembro. Então, você viu que tá tudo ali, Silent Hill, com esse jogo. Até os dubladores têm alguns iguais. E, mano, pra um jogo de celular, eu achei muito bom. Caralho, eu fiquei em choque, velho, umas horas. Deu muito mais susto que alguns jogos de PC mesmo. Tem um problema que é jogar no celular. É horrível jogar no celular. Tipo, tudo bem que eu tô jogando no PC, mas eu tô controlando pelo celular. E é horrível controlar pelo celular. Pelo amor de Deus. Então, pros próximos episódios, eu espero que eles lancem pra PC junto. Né? Porque eu vou... Talvez eu espere lançar pra PC. Eu só tô jogando no celular agora, porque não tem muitos jogos. Daí eu falei, ah, mano, eu vou jogar no celular. E não me arrependi, mas... Se eu jogasse no PC, eu ia curtir mais pelo fato dos controles. Ia ser melhor, eu ia morrer menos. Né? Porque, pô, jogar com o mouse e o teclado é superior. Mas eu gostei mesmo assim. Foi uma experiência muito bacana. E sem contar que o celular esquenta pra porra, né, velho? Daí é osso. Mas, enfim, gente. O que vocês acharam? Curtiram o jogo? Com certeza eu vou trazer os próximos capítulos. Mas, como eu disse, talvez espere lançar pra PC os próximos capítulos antes de... É, né? Se lançar... Espero que lance junto. Mas se lançar primeiro pra celular, talvez eu espere aí. Não sei. Mas, enfim. Comentem o que acharam. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um abraço. Falou. E aí Tchau, tchau.